Olá, pessoal! Aqui é a Grazi. E no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês quais foram as minhas leituras do mês de setembro. E sim, gente, é isso mesmo que está aí na capa. Eu li 10 livros em setembro, mas não se assustem, porque, né, tem muita gente aí que critica quem lê muitos livros aí durante o mês. Eu comecei alguns... A metade deles eu comecei em agosto. Teve um, dois aí que eu comecei lá no início de agosto e só fui terminar aí lá pra segunda semana de setembro. Então, não são todos os livros que eu comecei e terminei em setembro, tá? Eu sei que eu não devo explicações nas minhas leituras, mas eu queria falar assim mesmo. E teve livros curtos também, livros com cento e poucas páginas, né, que em dois dias, três, dependendo da sua disponibilidade, até em um dia você consegue lê-los. E é isso, gente. Então hoje eu vim contar pra vocês aí quais foram essas 10 leituras aí que eu finalizei no mês de setembro e teve muita leitura bacana. Então, bora aí que eu vou contar agora pra vocês quais foram elas. E o primeiro livro que eu queria falar com vocês foi Artânia, que eu comecei lá no início de agosto e terminei agora no início de setembro. Foi uma leitura muito bacana. É um livro de romance com fantasia que já tem resenha aqui no canal. Vou deixar aqui nos cards pra vocês conferirem. E foi um livro, gente, que eu sabia que eu ia gostar, mas foi um livro que superou as minhas expectativas. De verdade. Eu amei a leitura. Amei aí embarcar pra Artânia. Foi uma leitura maravilhosa. O romance é entre Lúcia e Toran. Muito, muito bom. A autora consegue nos envolver muito do início ao fim. E é um livro que, assim, super fluido, muito gostoso mesmo de ler. E eu super indico pra vocês, tá? Eu não vou me aprofundar muito aí, gente, durante os livros que a maioria tem. Se eu não me engano, eu acho que oito pelo menos deles tem aí resenha. Então eu vou deixar aqui nos cards o que couber e o que não couber, eu vou deixar o link aqui no box de informação, tá? Então eu não vou ficar explicando muito aí sobre os livros, porque já tem resenha, então, né? Mas só se vocês darem uma olhadinha na resenha que eu explico bem melhor por lá, porque senão esse vídeo vai ficar enorme. Depois eu li O Impulso, que também foi uma leitura muito, muito boa também. Comecei ele em agosto e terminei em setembro. E foi um livro, gente, um suspense aí, um thriller muito, muito bom. Eu amei a leitura desse livro também. Ele não tem resenha aqui no canal, mas eu pretendo trazer em breve uma resenha pra vocês. Se eu não trouxer uma resenha aqui em vídeo, eu acho que vou fazer uma resenha escrita lá no Instagram, porque é um livro que merece. Eu sabia que eu ia gostar, porque eu vi muita gente, eu acho que a maioria das pessoas que leram esse livro amaram. E, gente, comigo não foi diferente. Eu também amei bastante a leitura. Não concordei muito ali com o final, talvez, mas eu gostei muito e eu indico pra vocês também. É um livro que fala sobre maternidade, então eu acho que muita gente já sabe aí, né, o que acontece. Do que se trata o livro. Então, também não vou me aprofundar aqui, tá? Outro livro que eu comecei lá em agosto e só terminei agora em setembro foi Da Queda à Ascensão. Outra leitura de fantasia, ficção científica, muito, muito bacana. Também indico muito pra vocês. Tem resenha aqui no canal, vou deixar aqui nos casos pra vocês conferirem. Tem resenha dele também lá no Instagram. Então, se você quiser ler uma resenha, corre lá no Instagram que tem ela por lá. Ou se quiser assistir aí o que eu falo sobre o livro, tem a resenha em vídeo aqui no canal, tá? Outro livro que tem resenha escrita lá no Instagram, foi outro também que eu comecei em agosto e só terminei agora em setembro, foi Viúva Cibernética. Eu vou deixar o link da resenha aqui no box de uma ação. Foi outro livro bem, bem bacana também. É um livro de ficção científica, muito, muito interessante. Bem diferente aí de livros que eu já li sobre ficção científica, né, de ficção científica. E eu recomendo também pra vocês, tá? Outro livro curtinho, gente, ele tem apenas 130 páginas, foi Presença. É um livro de horror, assim, que me deixou arrepiada de verdade. É um livro que tem quatro contos, que eu tenho certeza que você vai amar os quatro contos, gente. Porque não tem como, você fica imerso e fica arrepiado do primeiro a o quarto conto. Tem resenha dele também lá no Instagram. Vou deixar aqui no box de informação pra vocês conferirem, tá? Outro livro que também comecei em agosto foi O Fazedor de Anjos. É outro livro de thriller, suspense, mistério, terror. Muito, muito bem escrito também. Eu amei a leitura desse livro. É um livro bem diferente também de outros livros que eu já li. É um livro onde nós vamos ter um thriller aqui, gente. Um serial killer que ele só procura um tipo aí de vítima. E eu achei muito, muito interessante toda a investigação e tudo que ocorre por trás desses crimes. Tem resenha dele aqui no canal, vou deixar aqui nos cartas pra vocês conferirem também. Gente, é muito interessante esse livro, eu recomendo muito pra vocês. Li também O Preço da Vida Eterna. Outro livro de fantasia, ação, aventura. Muito bem escrito, muito envolvente. Um livro que, gente, bem bacana mesmo. Assim, um livro tem uma pegada um pouco mais jovem, mas também é muito interessante. Também tem resenha aqui no canal, vou deixar nos cartas pra vocês conferirem. E é um livro que eu recomendo. Apenas isso que eu tenho a dizer. Pra quem gosta de fantasia, pra quem gosta de ação e aventura, é um livraço com certeza. Li mais um livro, tem 130 e poucas páginas também. Mais um livro de contos, que foi Contos Rejeitados. Outro livro bem diferente, com contos muito interessantes, contos muito reflexivos. Onde você vai colocar a cabecinha aí pra refletir, pra pensar. Tenho certeza disso. E também pra se emocionar, sabe? É um livro bem bacana, bem interessante. Que eu recomendo muito pra vocês também. Tem resenha aqui no canal, vou deixar nos cartas. Se não tiver cobena aqui mais nos cartas, vai estar aqui no box de informação o link. Gente, livraço que eu recomendo muito. Mais um livro diferente. Um livro de romance, drama. Bem diferente, gente. Um livro, assim, onde vamos ter aí passagens religiosas também. Um livro onde nós vamos ter arrependimentos, recomeços. Que é o livro mesmo que eu entregasse o Corpo a Chamas. É mais um livro que tem resenha aqui no canal. Vou deixar onde couber, se couber aqui, ou no box de informação. O link vai estar aí. Se não tiver, gente, só dá uma pesquisadinha aí que eu tenho certeza que vocês vão achar. E vão se emocionar ao ler esse livro. Assistam a resenha, que eu tenho certeza também que lá vocês vão entender bem melhor do que se trata o livro. É um livro que não é recomendado pra todo mundo, tá, gente? É um livro, assim, pra maior de 18. Onde nós vamos ter aí uma pessoa tentando mudar de vida, achando que vai ter uma vida melhor. E ela vê que não é tudo isso e acaba se arrependendo. E talvez o arrependimento dela seja tarde demais. Então, é um livraço que eu recomendo pra vocês também, tá? E por último, mas não menos importante, eu li Impostora. Sim, eu tava, assim, com muitas expectativas. Desde antes dele vir aqui pro Brasil. Eu já tinha visto a capa, já tinha visto a premissa dele. E me interessei muito. Eu achei que, assim, eu ia virar um dos meus favoritos aí do ano, com certeza. E não foi isso que aconteceu. Eu dei três estrelas pra ele. Eu achei um livro bom. Achei um livro legal de ler. Achei um livro envolvente. Mas, talvez por eu ter ido com muita sede ao pote. Talvez por eu ter criado tantas expectativas. Eu tive aí algumas frustrações também. Então, assim, foi um livro que eu gostei. É um livro que eu recomendo. É um livro que te prende sim. Que você quer saber o que vai acontecer. Mas, não foi um livro que me agradou tanto, assim. Principalmente ali o final. Eu não concordei com aquele final. Mas, é um livro que eu acho válido aí a leitura. Então, se você tem vontade de ler, leia sim. Que eu tenho certeza que você vai gostar. Mas, talvez, eu tenha me frustrado por ter criado muita expectativa em cima desse livro. E, acabei dando três estrelas, tá? Mas, é um livro bom sim. É um livro envolvente sim. E, é um livro que vale leitura também. E é isso, gente. Foi um vídeo aí meio corrido, né? Me desculpem. Mas, é porque ia ficar muito grande. E, já tem resenha praticamente todos. Eu acho que só dois ou três aqui que não tem resenha. O resto, tudo tem resenha. Então, só dá uma pesquisadinha aí no canal. Ou lá no Instagram. Então, se você não me segue no Instagram. O arroba está aparecendo aqui pra vocês. E, também, tem um link no box de formação, tá? Se for adquirir qualquer um desses livros. Ou qualquer outro item à venda no site da Amazon. O link vai estar no box de formação. E, comprando por ele, vocês ajudam muito aqui no canal. Também, se não for inscrito, gente, se inscreve. Ative o sininho de notificações, que assim você não perde nada que eu postar por aqui. Curtam bastante o vídeo. Não se esqueça, também, de deixar um comentário, que isso ajuda muito no engajamento do canal. Mostra pro YouTube que o conteúdo é relevante sim. E acaba mostrando pra outras pessoas. E isso faz o canal crescer. O que vai me ajudar bastante com o meu trabalho, tá bom? E é isso, gente. Aproveitem pra me contar se vocês já leram algum desses livros. Se ficaram interessados em ler algum desses livros. E o que vocês leram aí durante o mês de setembro. Foi um mês atípico pra mim. Eu não costumo ler tantos livros assim. Mas, como eu disse pra vocês, a metade deles eu comecei lá em agosto. E fui terminar só agora em setembro. Alguns eu comecei lá no início de agosto. E fui terminar só lá pra terceira semana de setembro. Então, levei aí mais de um mês pra ler alguns desses livros. E fui intercalando aí leituras. Acabei lendo até três livros durante todo o trajeto. Eu li um livro de manhã, um livro à tarde, um livro à noite. E ia intercalando aí as leituras de três livros ao mesmo tempo. Durante o dia. E o que me fez render bastante aí essas dez leituras. E como eu disse pra vocês, teve livros aqui de 130 páginas. 130 e poucas páginas. Então, super rapidinho de ler. E Impostora, O Impulso também. Livros bem fluídos. Todos são muito bem fluídos. Então, mesmo com mais páginas, alguns aqui. A gente consegue ler aí tranquilamente, rápido. Então, assim. Eu consegui intercalar aí três livros ao mesmo tempo. Livros que eu comecei lá em agosto e terminar só agora em setembro. E o mesmo está acontecendo agora. Então, provavelmente em outubro também vai ter bastante leitura. E quando eu fizer o vídeo de leituras do mês. Porque já tem livro que eu comecei no início de setembro. E ainda estou lendo agora em outubro. Então, vamos ter aí bastante leitura também durante outubro, tá? E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham realmente gostado. Beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.